O X está ao vivo no Instagram E aí gente Espera mais um segundo para o pessoal entrar Vendeu vindo legal? Beleza E gente, boa noite Boa noite, boa noite Olha a galera entrando aí E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então tá bom Bom, quero já começar aqui, relembrando um pouquinho do que a gente falou antes de ontem Pedir desculpa novamente Eu não pude fazer a live ontem Eu tive um problema de saúde na família Minha mãe teve que ser hospitalizada Mas tá tudo bem, já tá tudo encaminhado Obrigado para aqueles que perguntaram e ficaram em oração pela gente Tá bom? Então Pessoal Inclusive ela deve estar online aí Nesse exato momento É o seguinte Bom, essa semana nós fizemos o compromisso De falar a respeito dos quatro temperamentos Não é isso? Os quatro temperamentos Que são os quatro fundamentos da personalidade humana Ou seja, a base O pano de fundo Para os nossos atos e ações Para a forma como a gente vai sendo criado Eu acho interessante porque Eu sempre, sempre, sempre coloco isso na cabeça de vocês Por que o temperamento é tão importante? Por que o temperamento traz um bem tão grande para a gente? Porque ele traz o nosso olhar Para duas coisas Duas coisas essenciais Das quais nós nos esquecemos O doutor Ítalo Marcelo fala uma frase interessante Que a palavra ser humano A palavra ser humano no árabe Na cultura hindu, perdão Era o Ayni Que significa aquele que esquece Esquece do quê? Esquece daquilo que é fundamental O ser humano é aquele ser que esquece daquilo que é mais importante A gente lembra dessas coisas secundárias Dessas coisas periféricas Dessas coisas banais Que é pagar a conta Que é pagar os famosos boletos A gente se lembra de ter que comprar uma brusinha Quando as nossas estão muito rasgadas A gente se lembra de levar filho na escola Não é o meu caso A gente se lembra Por exemplo De aniversário das pessoas A gente se lembra dessas coisas periféricas Mas a gente não se lembra Daquilo que é fundamental De fato De onde eu vim De fato De onde eu vim Por que é que eu vim? Pra que é que eu sirvo? Pra onde é que a gente vai depois? A gente não se faz mais essas perguntas São perguntas que se perderam Na cultura moderna Contemporânea São perguntas que se desfizeram Do nosso imaginário Então a gente simplesmente toca a vida E a gente se esquece que essas perguntas Foram feitas pela humanidade Ao longo de toda a história Com uma verdadeira ênfase De forma cíclica De forma insistente Isso por quê? Porque é exatamente assim que o ser humano se encontra Tem muita gente que fica se questionando Jorge, por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Por que eu ajo dessa maneira? Eu queria ser diferente Eu queria mudar um pouco Eu queria fazer... Sabe? E esses questionamentos que você tem A humanidade tem eles há séculos Tem eles há milênios Há milênios a humanidade se questionou Por que nós somos como somos E o grande detalhe É que a humanidade respondeu essas perguntas Os grandes gênios Os grandes filósofos Os grandes sábios Ao que se dá Ao que se preza a filosofia A responder exatamente esses questionamentos Entende? Ou seja Os questionamentos hoje Que são os questionamentos individuais típicos Da psicologia e da psiquiatria O paciente chega no meu consultório E pergunta Jorge, eu não aguento mais ser do jeito que eu sou Eu sou ruim de comunicação Eu sou muito rancoroso Eu sou muito isso Eu sou aquilo Meu casamento está acabando por causa disso As pessoas não se dão conta Que a resposta para essas perguntas Na verdade as respostas já foram respondidas Há centenas de anos Há milhares de anos Foram respondidas de forma coletiva De forma Um homem que se colocava no mundo E olhava para a natureza E falava Cara, tem alguma coisa aqui Que pode explicar o comportamento humano E isso ser transferido de um homem para o outro Entende? Ou seja Essas perguntas De onde eu vim Por que eu vim Pra que eu sirvo Essas coisas Essas questionamentos Estão aí há séculos e milênios Só que a gente jogou fora Ali por volta de mil e quinhentos Mil e seiscentos Na verdade É mil seiscentos e trinta e sete Principalmente Quando René Descartes Eu comentei isso aqui com vocês Quando ele promulga O tratado da razão O penso logo existo Ele acaba Ele fecha Essa cortina E a gente começa a ignorar Tudo aquilo que havia ali para trás Havia essa noção de metafísica Essa noção de permanência Essa noção do eu A gente joga fora Por uma noção mais coletiva Essa noção do método científico Se algo não pode ser provado De fato ele não existe De fato ele não existe Mas isso é uma baboseira Isso é uma grande baboseira Tem um monte de coisas Que a gente não pode provar Mas que a gente tem O nosso olhar alcança E sabe que existe O nosso olhar alcança E sabe que está ali Sabe que é uma coisa que funciona Sabe que é algo que está Intrínseco ao ser humano Só que não pode ser provado Pelo método científico Não existe Entende isso? Vocês estão compreendendo O que eu estou falando? O que se preza a ciência Dos temperamentos? É exatamente isso Eu compreender O porquê que eu sou Como eu sou Certo ou não? Beleza? Bom Nós falamos disso Na aula de antes de ontem Na última aula nossa E hoje Hoje eu quero começar Comentando com vocês A respeito Eu até coloquei o post lá A respeito dos reis Do Ah não Prefiro Prefiro deixar pra lá Prefiro ficar quieto Sabe? Os famosos Melancólicos Esses seres maravilhosos Que a gente adora Chamar pra um programa Não, vamos sair Vamos fazer alguma coisa Vamos numa festa Vamos beber alguma coisa E tudo mais O melancólico é sempre assim Ah não, deixa pra lá Ah não, hoje não Eu estou cansado Ah não, prefiro ficar em casa Firo ficar quieto Sabe assim? Sabe aquele ser Que é sempre dado A estabilidade A ser mais caseiro A ser mais fechado Contraído Esse é o famoso melancólico Agora A gente precisa De antemão E eu preciso Que os meus melancólicos Estejam assistindo Meus alunos melancólicos Estejam assistindo Que vocês entendam uma coisa Melancólico não é sinônimo De tristeza O ruim é que A própria palavra melancólico Já nos remete a isso Então o melancólico Ele já vem com esse estigma De que ele tem que ser triste De fato ele tem que ser triste Não é verdade Não é verdade Entenda que Melancolia Na verdade é uma característica De profundidade É dar profundidade É dar sentido profundo É isso que quer dizer A melancolia E eu posso ser Na tristeza Profundamente triste Mas eu também posso ser Profundamente feliz Também Eu posso O melancólico Ele tem esse dom De se aprofundar Com gosto Na felicidade Quando ele tem a felicidade Quando ele encontra o prazer Quando ele encontra o gosto Ele se aprofunda nela De forma veemente De forma vil Entende? Ou seja Não tem nada a ver Eu virar e falar O melancólico é uma pessoa triste Então apaga isso Da sua cabeça Melancólico não é triste Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Vamos esclarecer O que de fato é O temperamento melancólico Bom O temperamento melancólico Eu já tinha Já mencionado Aqui com vocês Nós havíamos combinado Que nós devíamos Desenhar uma cruz Certo? E iríamos separar Em quatro Quatro quadrantes Não foi isso que a gente Combinou? A gente iria colocar Em cima Quente Embaixo frio A direita Úmido A esquerda Seco Foi assim ou não? E aí a gente iria Montar os quatro temperamentos A partir daí Nós vamos começar Pelo seco Que é ao lado esquerdo E embaixo frio Seco e frio São as duas características Fundamentais dos melancólicos Que é o famoso Temperamento de terra De pedra Beleza Jorge O que que é O que que é típico Ou seja O que que é fundamental Do melancólico Né? A primeira A característica fria O que que quer dizer A característica fria? Lembra de eu falar? A característica que concentra Ou seja O melancólico Ele concentra Ele atrai Ele contrai Né? Ele se fecha Primariamente Entende? Então Num ambiente Por exemplo Num ambiente empresarial Num ambiente de uma festa Num Num Numa saída pra um shopping Num bar Alguma coisa O melancólico é aquele que A priori Ele não vai expandir Né? Ou seja Ele não vai sair Falando Ele não vai sair Se abrindo para os outros Se abrindo para o mundo Expondo a vida dele Não Pelo contrário Né? O melancólico é aquele que Ele se fecha A princípio E espera o mundo Né? Ele se fecha Ele se concentra aqui Porque ele sabe da importância Que tem de se contrair De se se concentrar Entende? Melancólico Eu adoro os melancólicos Os melancólicos é muito bom De a gente ter contato Com gente melancólica Porque o melancólico Ele tem um pragmatismo fantástico Né? Eu sou colérico Né? Então eu tenho uma dificuldade tremenda Porque A impulsividade do colérico É uma coisa A coisa horrorosa Né? O colérico Ele tem essa mania De às vezes falar sem pensar Isso nunca acontece Com o melancólico Sabe? Isso nunca acontece Com o melancólico O melancólico Ele processa 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 Ele reanalisa Várias e várias vezes Aquele mesmo detalhe Né? Antes de emitir uma opinião Né? Me perguntaram lá hoje Ah Jorge Eu tenho uma dúvida Eu não sei se eu sou fleumático Ou se eu sou melancólico Né? Bom As duas características fundamentais Do melancólico Então eu falei A primeira é ser frio Né? Ser contraído Não é essa pessoa que expande Que se abre Que se entrega Né? Uma pessoa mais fechada Um pouco mais fechada Um pouco mais meditativa Sabe? Essa é a primeira característica A segunda característica A gente A gente Considera Essa contração Também Uma característica De estabilidade Né? Uma pessoa Geralmente mais estável Né? Uma pessoa A pessoa fria É uma pessoa mais estável Você sabe o que esperar dela Entende isso ou não? As pessoas mais quentes Né? Os coléricos E os sanguíneos Geralmente são um pouco mais impulsivos Né? São um pouco mais instáveis São um pouco mais explosivos Então o melancólico Ele tende a ser A gente tende a esperar Um pouco mais dele Sabe? A gente sabe o que esperar Quando a gente se aproxima De um melancólico Entende isso ou não? Ah Jorge Eu tenho um namorado Tenho um marido Tenho um filho Que é melancólico Que não é bem assim não A gente não sabe o que esperar não De vez em quando ele explode Eu sei Eu vou explicar porque que ele explode Tem uma causa Né? Pra ele explodir de vez em quando Mas eu quero que vocês entendam Que via de regra Os melancólicos São esses seres mais estáveis Né? Mais estáveis Mais firmes Mais fixos Certo ou não? E a segunda característica Respondendo a pergunta lá Falei assim Ah não sei se eu sou fleumático Bom A segunda Lembra de eu falar? É aqui O que caracteriza a umidade Ou a secura Né? No caso o melancólico É seco Né? E o fleumático seria O frio úmido O que que diferencia as duas coisas? É exatamente o apetite Né? O apetite Né? Que é essa inclinação Essa vontade de fazer algo Né? O fleumático Né? Ele é fundamentalmente Baseado no apetite concupiscente Que é esse apreço Pelas coisas daqui Pelas coisas da terra Pelas coisas do mundo Pelas coisas do dia a dia Né? Ou seja Pelas coisas mais materiais Né? Pelas coisas mais comuns Mais suaves Mais leves Entende isso ou não? Já o melancólico Né? Essa sequidão Essa sequidão Ela quer dizer o que? É o apetite irascível Né? Esse apreço pelas coisas Do alto Pelos bens árduos Pelos bens difíceis Pelos bens elevados Certo ou não? Então O melancólico Por exemplo Dando o exemplo Eu gosto desse exemplo da festa Né? Porque acaba todo mundo Entendendo mais ou menos Mas o fleumático na festa Ele tá lidado a experimentar As coisas da festa Né? Ou seja A comida A bebida Né? A conversa que tá ali rolando Entende? Conhecer uma pessoa ou outra Entende? Claro Frio também Né? Frio assim como o melancólico Mas sem essa necessidade De ser algo mais profundo Entende? O melancólico não O melancólico nesses ambientes Principalmente o ambiente com mais gente É uma pessoa que ele Ele sempre tenta olhar além Né? Ele tenta olhar Não, parece que tá acontecendo um problema ali Ou ele tenta olhar uma situação Tenta refletir sobre uma realidade Que tá presenciando naquele momento Entende? Então ele tá sempre com essa cabeça Com esse pensamento mais elevado Né? Esse pensamento mais meditativo Mais profundo Mais pragmático Isso é típico do melancólico Isso é típico do melancólico Certo? Então O melancólico é aquele que Que ele Ele Por ser frio Né? Ele contrai Mas por ele ser seco Ele resiste E marca Como a terra Né? A terra ela resiste E marca O que que quer dizer resistir E marcar? O que que de fato é resistir? Resistir no sentido de que A terra ela não é facilmente moldável Né? Você é como O melancólico Ele tem essa mania De ser um pouquinho Cabeça dura mesmo Com as coisas Né? Ele é muito ele mesmo Sabe? Por quê? Porque ele já fez esse processo Do pensar e meditar Sobre um assunto É engraçado Porque o melancólico Quando ele abre a boca Quando ele finalmente Resolve abrir a boca Que não é muito comum Lembra? Ele é frio Então assim Ele não é dado a falar Né? Então o melancólico Quando ele abre a boca Para expressar algo Para expressar uma ideia Né? Ele já pensou sobre aquilo Milhares de vezes Né? Várias e várias Já meditou sobre aquele assunto Algumas vezes Então ele está profundamente Entendido daquilo que de fato Está acontecendo ali Beleza? Acontece com frequência Né? Às vezes o colérico Chega o sanguíneo Chega dando opinião Sobre uma coisa Né? O melancólico vai contar Uma história Acho que alguém me perguntou Nas caixinhas lá A respeito da De uma filha melancólica Né? Como é que eu vou tratar Uma filha melancólica, Jorge? Eu tenho uma filha Que é difícil, né? Bom, o melancólico Quando ele resolve Abrir a boca Você tem que ficar Atento ao que ele está falando Entende? Porque ele não foi Ele não falou aquilo De supetão De falar Vou dar a minha opinião aqui Entendeu? Grava a live O paciente O Guilherme Vai lá atender seu paciente É o seguinte O melancólico Né? Diferente do sanguíneo O sanguíneo Quando ele vê alguma coisa A ideia vem na cabeça Ele já fala Né? A ideia vem Ele tem Tem até pouco filtro Vocês vão ver Quando eu for falar do sanguíneo Vocês vão ver Que eu vou falar Que ele tem pouco Falta de filtro Digamos assim O melancólico não O melancólico Quando ele finalmente Decide abrir a boca Né? É sempre algo Que ele já meditou sobre É sempre algo Que ele já Se aprofundou No assunto Que ele já pensou Ele já maquinou aquilo Então quando ele resolve Expor a sua ideia A gente precisa parar E escutar Né? Então como é que eu lido Com a filha melancólica? Aprenda a ouvi-la Né? Aprenda a ouvi-la Não tenta questionar Ou quebrar o argumento Dela no meio Não faz isso Né? Isso acaba impedindo Ela de O melancólico Quando ele é exposto A esse tipo de situação Ele se fecha Ele se fecha É muito comum Um adolescente melancólico Que às vezes Tenta falar algo Para os pais Né? O pai já O pai colérico Às vezes Né? No meio do argumento Dele já começa A falar junto Já começa a argumentar Já começa a expor A opinião dele Porque o colérico Ele não tem Essa meditação Antes, né? O que vem na cabeça dele Ele sai falando Assim como o sanguíneo Ele é mais expansivo Né? Ele quer dar a opinião dele Principalmente o colérico Ele adora dar a opinião dele Adora dar os motivos dele Por que que ele acha Que assim o assado é certo O colérico Ele gosta de fazer isso E aí no meio de uma conversa Com o melancólico O melancólico Quando ele é Quando ele é afrontado Dessa maneira Ele se fecha Ele se fecha completamente E fica difícil A gente acessar depois De novo o melancólico Entende? Então o recado Né? E quando eu falo assim Pai, mãe O Ito ele fala Uma coisa engraçada A gente Essa relação Na verdade é uma relação De superioridade e inferioridade Não no sentido de Ah, eu sou inferior Não, não é isso Não é a larga de ser tonto Estou falando assim No sentido de autoridade Entende? Por exemplo Eu posso estar falando De um chefe E de um subordinado Posso estar falando De um pai com um filho Posso estar falando Sei lá N relações Beleza? Entenderam isso ou não? Pra que que serve Então esse manejo Com o melancólico Entender que ele é Desse jeito Por algum motivo Entende? Ah, Jorge Eu acho que meu marido É melancólico É por isso que às vezes Eu vou brigar com ele E na discussão Ele cala E fica remoendo aquilo E traz aquele assunto Tempos depois É, exatamente isso Entende que o melancólico É essa terra Que pra processar Uma informação Ele não tem pressa No meio de uma confusão No meio de uma briga De uma discussão Ele vai pegar aquilo ali E vai guardar E vai guardar E vai esperar aquilo Gerar fruto Entende? Vai esperar aquilo Ser processado ali dentro dele Até que ele vai chegar A uma conclusão E às vezes ele traz isso de volta Entende? Isso pra um colérico Pra um sanguíneo É angustiante Então a gente tem que entender Pra que que serve O temperamento É pra gente poder olhar Pro outro E encontrar esse outro De fato encontrar Esse outro ser humano Diante de mim Certo ou não? Por isso que eu falo A linguagem de temperamento É uma linguagem de amor Que te obriga a olhar melhor Pro seu marido Pro sua esposa Pro seu namorado Pro seu filho Pro seu amigo Olhar dentro do olho E falar assim Cara, ali tem um melancólico É por isso que ele é assim? Ah, é por isso que ele é assado Entende? Você começa a processar as coisas E pra você também Né? Esse olhar pro eu Também é fundamental Falar Ah, Jorge É por isso que eu sou Que eu demoro demais A tomar decisões Né? Lembra? Eu falei isso aqui O melancólico Ele adora enrolar Pra tomar decisões Né? Ele fica meditando Meditando Ele coloca todos os prós Todos os contras Né? Geralmente mais os contras Do que os prós Ele é um pouco pessimista mesmo Principalmente o melancólico Quando ele é inseguro Né? Depois eu vou falar Vou dar uma aula pra vocês Só a respeito de insegurança Né? A insegurança Ela é comum a todos os temperamentos Ela é uma coisa do ser humano Né? Mas o melancólico Quando ele é inseguro Aí que ele não decide mesmo Né? Ele fica só colocando os pontos negativos Os pontos negativos E não sai do lugar Né? Ele não sai do lugar Então dica para vocês Minhas pedrinhas queridas Melancólicas Né? Aprendam a tomar decisões Às vezes De forma mais abrupta mesmo Né? Aprendam com os coléricos E com os sanguíneos Aprendam algumas coisas Às vezes você tem que tomar Assim meio de supetão mesmo Entende? Ah Jorge Não sei se eu namoro Se eu não namoro Eu tô aqui já Tem dois meses Que eu tô de rolo Com cidadão E não sei o que E ele Cara pô Já chega e já expõe logo Fala Olha é o seguinte Eu gosto de você Você é isso Você é aquilo Não sei o que Não sei o que Você quer namorar Pronto Fim Entendeu? Se tu pensa demais A coisa não flui A coisa não Não vai Beleza? Nossa Jorge Mas você só tá falando Coisa ruim de melancólico Não Não, não é verdade Eu falei aqui no começo Em que os melancólicos São pessoas maravilhosas Maravilhosas Porque o melancólico Por exemplo Os grandes tesouros da terra E aqui eu vou usar De linguagem simbólica Pra que vocês entendam Os maiores tesouros Que a gente tem nessa terra Todos eles são guardados Na pedra As pedras preciosas O ouro Os diamantes E tudo mais Eles estão onde? Eles estão escondidos aonde? No ar? Voando? Não estão Estão no fundo do mar? Da água? Também não estão No vulcão? Não Eles estão na pedra Então os melancólicos Eles guardam Grandes tesouros Os melancólicos Eles são a memória do mundo O melancólico Por conta dessa habilidade De ser marcada E aí isso Torna o melancólico Rancoroso Por natureza Entendam isso Melancólicos queridos Vocês são mesmo Rancorosos E precisam aprender A trabalhar isso Dentro de você Entende? Mas isso também Torna o melancólico A memória do mundo O melancólico Ele lembra as coisas O melancólico É aquela pessoa Que quando ele encontra Outro ser humano Ele lembra o que agrada Aquele outro ser humano Entende? Ele lembra o que agrada Aquele que está diante dele A minha avó era melancólica Minha avó era profundamente melancólica Quando a gente tinha O almoço dos netos O almoço de domingo Ela fazia um almoço Para os netos E ela fazia a comida De cada um dos netos Ela sabia exatamente O que cada um deles queria Olha É fantástico isso O melancólico tem essa habilidade De ver o outro ser humano ali E lembrar De ter uma memória profunda De guardar aquilo De saber daquilo De prestar essa atenção Mesmo que o melancólico Não seja dado esse envolvimento Típico da umidade Quando aquilo marca Marca profundamente Marca profundamente O melancólico é a memória do mundo É a memória do mundo Beleza? Vocês estão entendendo? É o seguinte Tem uma coisa importantíssima Que eu quero deixar para vocês Jorge, como é que eu faço Para me trabalhar melhor A minha melancolia? Ah, como que eu Antes disso, perdão Como que eu faço Para saber então Se eu de fato sou melancólico? Jorge Você vai fazer duas perguntinhas Eu sempre faço essas perguntas No consultório Sempre faço essas perguntas No consultório E a gente consegue Alinhar melhor Mas você vai se questionar aí Primeiro Eu falei Sobre um ambiente de festa Um ambiente de Pessoas próximas De amigos Você é o tipo de pessoa Que você sai falando Sai interagindo Sai conversando Ou você é o tipo de pessoa Que espera o momento certo E na hora Dá o seu argumento Você guarda aquilo ali Às vezes o pessoal Está falando sobre um assunto Que você domina Mas você guarda Guarda, guarda E de repente alguém fala Te dá uma chave E você expõe Entende? Ou você é o do tipo de pessoa Que já sai falando Já sai conversando Conversa com um Conversa com o outro Expande e acontece Pronto O melancólico é esse Que ele guarda o argumento Que ele espera o momento certo Que ele conversa com um Depois ele conversa com o outro Ele tem essa interação Mais pessoal Mais próxima A segunda coisa O traço típico do melancólico Então se você é assim Isso já é um dos traços Do melancólico O segundo traço Típico do melancólico Que eu falei É a secura Ou seja Essa capacidade Que o melancólico tem De marcar Como é que eu avalio isso? Imagina que uma pessoa Um amigo Um grande amigo Sentou na sua frente Para poder conversar com você Para te expor um problema Para te expor Uma dificuldade da vida dele Você é o tipo de pessoa Que se envolve na história Às vezes se emociona junto Com a história Se interage com a história Ele se envolve naquilo ali E fala Nossa é mesmo Nossa que coisa E tudo mais Ou você é do tipo de pessoa Que enquanto ele está falando Você está processando Aquela ideia E pensando Nossa Há uma situação De traição Aqui nessa história Há uma situação De vingança Aqui nessa Sabe Você está sempre processando Pronto para poder No final Dar ou não Ou não Talvez um conselho Então você medita Sobre aquilo Fica calado Entende? Você não toma aquela dor Necessariamente para você Não é isso Entende? Entende o que eu falo Da secura O melancólico A princípio Ele parece frio Porque ele não vai tomar Aquela dor Ele vai falar Ai vou sofrer junto E abraça E sofre junto E chora Não, não O melancólico Ele não faz isso Ele de fato Ele não faz isso Ele é mais centrado Ele é mais profundo Mais meditativo Então ele espera O momento certo A pessoa conta aquela história E ele fala Bom, é o seguinte Eu acho que você Deveria fazer isso E isso E pronto Isso é típico Do melancólico Se você é assim Muito provavelmente Você seja melancólico E aí eu queria te ensinar Uma coisa Para você domar A sua melancolia Algumas pessoas Me perguntaram aqui Jorge, o processo De fazer pão Tem alguma coisa a ver Com os quatro elementos Dos quatro temperamentos Tem tudo a ver Tem tudo a ver Lembra lá no fazer pão O que que era A pedra A terra O primeiro elemento Que a gente expunha As virtudes Lembra? Era as virtudes Falei né A qual a gente expunha A vida humana O trigo É as virtudes E as virtudes Aqui entendem-se Virtudes por presença O que que torna O melancólico Uma pessoa mais firme Mais concreta Mais dada Mais doada O melancólico Ele se torna mais doado Quando ele é útil Para o outro Principalmente Observando essas virtudes O melancólico Ele tem uma certa Facilidade De construir virtudes Uma facilidade Que os coléricos Sanguíneos E filomáticos Não tem Então o melancólico Quando ele é uma pessoa Dada a ser fiel Ele de fato é fiel De fato ele é fiel Ele é profundamente fiel O melancólico Quando ele é dado Quando ele quer ser Justo Ele é profundamente justo Quando ele quer ser sábio Ele realmente se dedica A aquilo Ele observa aquilo Com um rigor Tremendo Então isso é muito bom Valorize isso Em vocês Melancólicos Vocês Lembra que eu falei Lá no fazer pão Que você deveria Escolher uma virtude E você batalhar nela Bom Eu me atrevo a dizer aqui Que os melancólicos Podem escolher até duas ou três Facilmente As virtudes são algo Do qual o melancólico Ele realmente está adaptado Para utilizar Então Utilizem bem Essas virtudes Essa é a primeira coisa E a segunda coisa É ter uma coisa Que a gente chama De noção de presença Noção de presença Melancólicos Aprendam A Contemplar Aprendam a contemplar A procurar um local Com um pôr do sol Bacana Se debruçar Se debruçar Diante daquele pôr do sol E contemplar Estar ali Firme Fixo Quando você entende Que você é melancólico Você é esse elemento De terra De pedra Entende? A pedra é aquele Elemento confiável A casa que foi construída Sobre a rocha Essa permanecerá Então A terra é esse elemento Firme Esse elemento Fiel Esse elemento De confiança O melancólico Ele é profundamente Um ser de confiança A gente pode confiar Mesmo no melancólico O melancólico é alguém Que quando ele fala Que ele vai fazer algo Ele está realmente Disposto àquilo Aquilo o cobra A consciência dele O cobra constantemente Então Aprendam Melancólicos A ter essa noção De presença De estabilidade De ser fixo De ser terra De colocar os pezinhos No chão E falar assim Não está acontecendo Nada de errado Para que serve isso? Para quando vocês Tiverem que tomar decisões Eu já fiz isso uma vez Com um paciente No consultório E ele faz isso agora Todas as vezes Eu falo assim Quando você tiver que tomar Uma decisão E você começar a ficar inseguro Tira o sapato Põe o pé no chão Sinta que está estável Que você está ali Que não tem nada de errado Acontecendo E é somente uma decisão Que você precisa tomar E esses dias para trás Ele me mandou uma mensagem Falando assim Que ele Que ele No meio de uma reunião Que ele tinha que decidir Um negócio Ele botou o pezinho Ele tirou o sapato Pôs o pé no chão Todo mundo ficou meio Sem entender assim Ele concentrou E falou Pronto É isso Vai ser assim Assim E tomou a decisão Então Aprendam Para que tomaram Essas decisões Aprendam a criar Essa estabilidade Que já é sua Que já é sua Beleza? Combinados? Entenderam? Foi muito bom Espero que vocês Estejam gostando Espero que vocês Possam compartilhar Tá bom? É... Eu vou amanhã Falar dos nossos Queridos e amados Coléricos Jorge, por que você vai Falar dos coléricos? Porque os coléricos São loucos da vida Eles já estão me cobrando Já receberam um monte De mensagem De coléricos Falando Fala dos coléricos Primeiro Não sei o que Colérico é desse jeito É afoito É ansioso É não sei o que Sabe? Então Amanhã nós vamos falar Dos coléricos Combinados? Tudo certo? Elemento fogo Foi um prazer Fiquem com Deus Um beijo no coração De vocês E eu espero vocês Amanhã Vou abrir uma caixinha De dúvidas Se vocês tiverem Alguma dúvida Me perguntem Pra gente ir processando Essa questão Dos temperamentos Tá bom? Compartilha esse vídeo Me ajudem a divulgar Esse trabalho Vocês vão estar fazendo Um grande favor A muita gente Um abraço Fiquem com Deus